Vem eu? Eu não tinha férias de férias, não? Já? Não, de férias é mês que vem, né? Não, acha que o colégio tem férias? Não, eu tô achando que o colégio tá de férias. Não tá de férias, é porque... Só assim, né? Hoje é domingo. Hã? Hoje é domingo. Porque é domingo, né? É férias, mas não é férias, não. Não é férias, não, gente. Não é férias. Muito lotado, tá muito bom, o tempo tá bom. Né? Não, não é férias. O tempo tá bom. Luco, Gabriela. Tá, Luco! As prechas aqui, gente. Não, eu esqueço, Vitória. Vitória, você é toda simpática a ele. Mãe. Vitória é toda bom. e vem vindo pra cá. Então, Luco, vira pra cá e vem ver a Squ Olhão, Eu vou dar uma visita para a prefeita, que é a hora da casa da prefeita. Não, eu vou dar uma visita para a prefeita. Pode me arrumar. O que é? Tem carro aqui não, pode.